Depois de 12 rodadas, 24 corridas, a Fórmula 2 tem um novo líder. E esse novo líder é um brasileiro, Gabriel Bortoleto. Um nome que nos últimos seis meses ganhou proporções que não davam nem para imaginar no começo da temporada. Gabriel é hoje um nome muito comentado em todos os padroques do automobilismo. Da Fórmula 2, também da Fórmula 1, que parece ser o destino inevitável de um piloto que está na situação em que ele está. Gabriel está aqui conosco e vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bem com você? Fala, Lito. Fala, pessoal. Que bom estar de volta aqui no canal com vocês. Fiquei um tempinho ausente aqui, mas muito feliz de estar participando de novo. Para falar a verdade, quem mandou mensagem para o Lito foi eu, que ele tinha esquecido de mim. E aí, agora, estou de volta e é isso aí. Vamos falar um pouquinho de como está indo a temporada, um pouquinho do que vocês querem saber também, obviamente, que é coisas relacionadas ao futuro. E é isso aí. Vamos bater um papo. Não é que eu tenha esquecido de maneira nenhuma. Eu sei perfeitamente que essa fase da sua carreira, principalmente esse ano que você vem construindo, foi um ano difícil, um ano de muita dedicação e é preciso respeitar o tempo de cada um. Eu simplesmente não quis te incomodar, Gabriel. É claro que eu sei, pelo nosso relacionamento, pela nossa amizade, que se eu ficasse te chateando, você ia acabar aparecendo aqui por causa da nossa amizade. Mas não é o caso. Há que se respeitar quem está trabalhando, não? Lógico, eu estou brincando. Mas a gente sempre está junto aí. Vamos fazer essa gravação legal, vamos conversar um pouquinho. que a gente já colocou bastante coisa em dia aqui antes da gravação, ficamos uma hora conversando e dá para ficar mais uma hora se deixar. É verdade. Gabriel, então vamos começar por uma... Por que foi essa temporada? Até agora, 12 corridas, 12 rodadas, 24 corridas. Vamos ver seus números. Duas vitórias, cinco pódios, duas voltas mais rápidas, duas pole positions. Dessas 24 corridas, você deixou de pontuar em seis delas. As duas de Jeddah, as duas de Melbourne, ou por batidas que não foram provocadas por você ou por problemas mecânicos, Hungria e Spa. O que você acha desses números, Gabriel? Bom, eu diria que são números sólidos. Não tem muito o que comentar sobre as batidas, porque, como você disse, são números que aconteceram, infelizmente, fora do meu controle, principalmente no começo do ano. Algumas batidas que a gente teve em Melbourne, que eu larguei, dei 10 metros e aí já me jogaram na parede. Depois, por conta dessa batida, a gente teve que trocar o câmbio, aí quebrou a hidráulica, em Jeddah quebrou o semi-eixo. Foram coisas que aconteceram, infelizmente, muito fora do nosso controle. Lógico, tiraram muitos pontos da gente, que a gente poderia ter agora. Mas é o que eu falo, passado é passado, a gente olha para o futuro. Talvez se eu não tivesse passado por todas essas situações difíceis, eu não teria evoluído tanto quanto eu evoluí esse ano, eu não teria aprendido a quantidade de coisas que eu aprendi. Porque é como falam, né? A gente tem que sofrer para o sucesso acontecer. Então, no começo do ano não foi fácil, mas a gente não desistiu, continuou lutando. E aí a gente conquistou as duas polis, conquistamos duas vitórias, muitos pódios. E se Deus quiser, daqui para frente, a gente ainda vai conseguir aumentar esses números. Qual é a diferença que você sente hoje entre o Gabriel lá da primeira etapa, no Bahrein, e o Gabriel que nessa corrida chegou à liderança do campeonato, superando um adversário duro? Duro, que eu falo de competitivo, rápido, com estrutura muito forte, como o Isaac Hadjar. Olha, eu diria que eu mudei bastante. É lógico, a base em si eu não mudei. Continua aquilo, quem eu sou de verdade, o jeito que eu piloto, a agressividade, esse tipo de coisa. Mas eu diria que eu aprendi muito mais tecnicamente sobre o meu carro. Hoje em dia eu já posso dar opiniões mais concretas, eu tenho mais certeza das coisas que eu falo, que eu peço para o meu engenheiro. Eu aprendi que, muitas vezes, as coisas não vão chegar tão fáceis na sua mão, digamos assim. Então, assim, é um ano rookie para mim, é meu primeiro ano na categoria, mas eu tinha que dar esse step, eu tinha que entender quais motivos, por exemplo, as largadas não estavam indo bem, eram procedimentos, era eu, o que era que estava acontecendo. Então, devagarzinho, a gente foi entendendo isso. Eu, lógico, tenho comigo todas as etapas que trabalham muito perto de mim, uma equipe muito forte, que tem o Roberto Strait, o José Manuel, que ele era engenheiro performance do Lando durante cinco anos na McLaren, e aí esse ano ele veio trabalhar comigo aqui no DDP, junto com outros pilotos da Fórmula 3 da McLaren também, mas agora não tem mais a Fórmula 3. E é um cara extremamente próximo, que me ensinou muito, está muito presente no meu dia a dia, está no rádio toda vez comigo também, ouvindo sempre, né? Obviamente ele não pode falar, mas ele está me dando conselhos de como melhorar uma comunicação aqui ou ali com o engenheiro, para tirar o máximo de performance que dá de um qualifying ou de uma coisa do tipo. E eu diria que muita coisa mudou, Lito. Muita coisa mudou durante o começo do ano. Pequenas coisinhas, que a gente sempre fala na McLaren, né? Devagarzinho, peça por peça, e aí a gente foi indo devagarzinho e conquistando os resultados que a gente está conquistando agora. Você citou aí dois nomes, Roberto Strait, o José Manuel. Quem é o teu staff? Quem faz o que no teu staff? Olha, é um staff, eu diria, grandinho até, para o nível de Fórmula 2. Eu tenho o Roberto, que é o meu coach, né? Que ele começou a trabalhar comigo no final de 2022, quando eu estava entrando na Fórmula 3. Meu primeiro treino de Fórmula 3 foi com ele. 2000... Eu tenho a A14, que também entrou comigo no finalzinho de 2022, que é a empresa de management do Fernando, junto com o Alberto e o Albert. E eu tenho o José, que é um dos engenheiros da McLaren, né? E, óbvio, todo mundo da McLaren, tem muitas pessoas que trabalham na McLaren que estão envolvidos no projeto. Tem a Stephanie, o Zeck, o Andréa. Então, tem bastante gente. Mas eu diria que essas são as pessoas mais próximas, hoje em dia, que estão na pista comigo, tá? Pessoas que estão na pista, que me ajudam, que fazem o final de semana ser mais leve, um final de semana que eu preciso me preocupar somente com pilotar, e o resto eles tomam conta. Então, eu diria que é um staff bem legal, e que eu me sinto muito bem, e que realmente eu consigo focar somente em pilotagem. E, vamos dizer, quem faz o quê? Por exemplo, qual é a diferença do trabalho do Roberto Estreito, que é o teu coach, para o José Manuel, que seria como um tutor, como um conselheiro? Qual a diferença do trabalho entre eles? Olha, o Roberto, ele é um cara que ele é extremamente ativo dentro da equipe, com opiniões de setup, a gente analisa a telemetria, eu lembro agora, em Baku, que a gente estava, no sábado a gente teve uma corrida que não foi fácil, eu consegui pontuar bem, eu fui quinto, mas, assim, o carro não estava muito bom, e a gente sabia que ia ser um final de semana, que não ia ser fácil para a gente, porque, historicamente, é uma pista que a equipe sofre um pouco, e aí a gente ficou, sábado, até nove e meia da noite, na pista, estudando tudo o que a gente tinha que estudar, e um dando opinião de uma coisa, não, porque eu acho que tem que dar mais frente no carro, o outro, não, acho que tem que dar mais gripe na traseira, e cada um foi dando uma opinião, o Roberto é um cara extremamente nativo nesse sentido, ele olha a telemetria comigo, ele, obviamente, analisa e fala, olha, eu acho que tem como você ganhar mais tempo aqui, mais tempo ali, eu acho que tem como a gente tirar um pouquinho mais de performance, assim, no carro, o José, ele é um cara que, ele é mais um supervisor da McLaren, então, ele está ali para reportar como está indo o meu desenvolvimento como piloto da McLaren, e ajudar também com informações que ele pode, entendeu? Coisas que vêm da Fórmula 1, algumas vezes, algumas coisas que eles viram, ah, putz, a Fórmula 1 está sofrendo com gripe no pneu dianteiro, e eu acho que isso pode vir a ser causado também na Fórmula 2, ah, o gripe de pista evoluiu x% durante a corrida de Fórmula 1, eu acho que isso vai mudar na Fórmula 2, é um cara também que, eu expresso muitos meus sentimentos para ele, então, o que eu estou sentindo no momento, coisas que eu estou passando, ele é um cara ali que está me ajudando nessa questão, ele está muito envolvido, e dando conselhos também, por exemplo, ele estava conversando com o meu engenheiro aí, eu fiquei muito feliz em ver os dois conversando, sábado também, sobre várias coisas, que como os dois são engenheiros, eles estavam trocando ideia, falando, não, acho que você deveria fazer isso, acho que você deveria fazer aquilo, e experiências que eles podem passar um para o outro, então, acho que o trabalho dos dois acabam sendo diferentes, mas que se completam, digamos assim. Gabriel, uma coisa que passou pela minha cabeça, no começo do ano, você chegou como campeão da Fórmula 3, passou, estou falando lá atrás, duas primeiras corridas, tudo bem, você saiu líder do campeonato, tudo ótimo, daí para frente, quatro corridas sem nada, e escrito na tua asa traseira, McLaren, não é um nomezinho qualquer, principalmente para você, que é um cara que nasceu e cresceu no meio do automobilismo, sabe bem o significado desse nome. Isso eu não trouxe pressão para você? E se trouxe? Como é que, me parece que se trouxe, já não existe mais. Como é que você pôde lidar com isso? Um dos motivos de eu falar que a McLaren é um dos melhores junior teams que tem, é pelo desenvolvimento que eles trazem para o piloto, tá? Eles não levam somente investimento, de algumas maneiras, né? Para a minha carreira. Eles também me desenvolveram. Porque muitos junior teams, eles colocam dinheiro, tá? E pressão. Somente isso. Eles não têm ninguém acompanhando no dia a dia, eles não querem saber, eles só querem saber de resultado e pronto. E para falar a verdade, grande parte deles são assim. E a McLaren é muito diferente disso. Eles sempre deixaram muito claro que eu não tinha pressão nenhuma de resultado esse ano. Não me colocaram nenhuma meta. Eles não falaram, ah, se você não chegar no top 5, você tá fora. Não, de jeito nenhum. Não colocaram nenhuma meta. A meta que eles queriam ver era o meu desenvolvimento. Eles queriam ver como eu melhorava durante o ano. Quão capaz eu era de evoluir como piloto e pessoa. Eu acho que no momento que as coisas não estavam indo bem, que essas quatro corridas seguidas que eu não pontuei nada, eu tava muito chateado, mas sempre forte, com a cabeça, né? Eu sempre soube que as coisas iam em algum momento começar a dar certo, porque eu sabia da nossa velocidade. Mas é lógico que eu me coloquei uma pressão, porque eu falei, cara, eu tô na Fórmula 2 no primeiro ano, eu vim de uma temporada excepcional da Fórmula 3, e eu quero entregar do jeito que entreguei na Fórmula 3. E naquele momento eu era décimo segundo no campeonato. E ao mesmo tempo eu sabia que eu tava representando uma grande marca como a McLaren. E eu expressei esse sentimento pra eles. E eles deixaram muito claro que eles estavam muito felizes com o meu resultado, porque eles sabiam que a maioria dos problemas que eu tinha tido eram problemas que estavam fora do meu alcance. E que eu tava demonstrando quando eu estava na pista, muito desenvolvimento, muita velocidade, ritmo de corrida. Então, assim, eles estavam felizes com isso. Então, eles estavam contentes. E quando eu percebi isso, eu tirei todo tipo de expectativa em cima de mim e pude trabalhar somente em cima do que eu podia fazer pra melhorar. E coisas fora do meu alcance não tinham o que eu fazer. E foi, eu acho, que nesse momento que eu realmente virei a uma chave esse ano, que as coisas começaram a andar muito bem. Eu consegui entrar no carro contente, feliz de pilotar. Eu queria fazer voltas de qualio, eu queria colocar novos jogos de pneu. Eu não tava preocupado se eu ia chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Eu só queria extrair o máximo que dava. Então, eu acho que, sinceramente, isso foi algo que mudou muito esse ano e algo que a McLaren me ajudou muito. Gabriel, além da Fórmula 2, você é também um piloto do ecossistema da McLaren, que é uma equipe de Fórmula 1 com braço na Fórmula 2. Você tem trabalhado de alguma forma junto à estrutura da Fórmula 1, simulador, alguma coisa, participa de briefing? Como é que tem sido esse aspecto da sua vida na McLaren? Bastante, bastante. Eu participo muito, principalmente dos simuladores. Hoje, por exemplo, eu tenho um voo daqui a algumas horas pra ir pra McLaren, logo após a minha corrida de Bacubo, que eu tenho que ir pra lá, fazer os estudos que pós-corrida, ajudar. Eu também faço algumas coisas pro simulador de Fórmula... Eu estou sempre no simulador de Fórmula 1 pra eles, mas muitas vezes é uma preparação pra minha corrida e também tem vezes que eu vou lá pra preparar coisas pra corrida deles. Talvez eu faça a Singapura amanhã. Ainda não tenho plano, mas eles têm corrida, então não sei. Então, coisas desse tipo. Eu diria que eu participo, participo de meetings, como eu estava em Zandvoort durante o final de semana todo. Eu acompanho todos os pré-pós-corrida, meetings, treinos e tudo. Estou no rádio, ouço os pilotos, vejo o que eu posso aprender com eles pra trazer pra Fórmula 2 e eu diria que eu participo bastante e o André, o Zeck, eles fazem bastante questão que eu esteja participando desse tipo de coisa e eles estão sempre muito bem envolvidos. Bom, há duas semanas atrás, você passou do simulador pra realidade. Você testou o carro de 2022 em Red Bull Ring, seu primeiro contato real com o carro de Fórmula 1. Fala sobre isso. Desde a tua expectativa de olhar pra trás aquele menino que ia correr no cartório entrando no Fórmula 1 até a sensação de guiar um Fórmula 1. Olha, isso é algo que foi um sonho pra mim. Desde pequeno a gente sonha em pilotar um Fórmula 1. São somente 20 vagas no mundo, então, a gente nunca sabe se ela vai se tornar ou não realidade, a gente luta por isso, mas só de sentar num carro e ter uma oportunidade de pilotar, uma oportunidade de treinar com uma equipe que eu sempre sonhei desde pequeno, por tudo que o Senna, Emerson fizeram na McLaren, pra mim, sempre foi um sonho. E aí, quando eu sentei naquele carro, acelerei pela primeira vez, freiei, eu vi a potência, eu vi o quão forte era o freio de um Fórmula 1, as curvas de alta, nossa, foi uma sensação incrível e passou um filminho na minha cabeça, óbvio, eu lembro que quando acabou o dia, assim, a adrenalina ainda estava alta e tudo, aí foi abaixando, eu sentei ali do lado do carro, eu estava sozinho na garagem, estava o meu nomezinho escrito ali do lado do carro, e aí eu falei, caraca, né, quando que eu ia imaginar, assim, 4, 5 anos atrás, eu estava no kart, passando por momentos difíceis, muitos momentos bons, mas momentos difíceis, nunca imaginei que eu ia estar depois de 5 anos sentado aqui no lado de um carro que eu acabei de andar da Fórmula 1, então, para mim, era um sonho se realizando. E a sensação em si do carro é muito, muito diferente de um Fórmula 2, porque no conceito, teoricamente, e muito teoricamente, são carros que seguem o conceito do carro asa, do carro com efeito solo, mas, agora eu gostaria da tua avaliação. Não, o conceito que eles querem levar, eu acho que é um conceito positivo, a única coisa que não é, não é parecido, porque tem muito mais desenvolvimento, muito mais dinheiro envolvido na Fórmula 1, e os carros são todos diferentes, né, na Fórmula 1. Então, assim, eu acho que isso que é a parte legal, porque são 12 a 15 segundos, dependendo da pista, um Fórmula 1 mais rápido do que um Fórmula 2. Então, quando eu andei pela primeira vez, eu freiei, e era um negócio extremamente bizarro, assim, eu parei uns 40 metros antes da curva, porque é tão forte, é tão diferente da Fórmula 2, e aí eu fui fazer a curva de alta, virei, assim, e o carro com muito gripe. Então, assim, é realmente, o maior passo que eu já dei na minha vida, eu acho que é um Fórmula 2 para um Fórmula 1, maior que qualquer outra coisa que eu já fiz. Agora, o assunto inevitável, Gabriel, é o que todo mundo fala, e eu gostaria de saber de você o que tem de verdade, e se é que você, por suas obrigações contratuais, pode abordar o assunto Fórmula 1, e pode abordar o assunto Fórmula 1 2025, 2026, o que tem de realidade, e o que pode ser falado. Bom, tem muita coisa que, obviamente, sai na mídia, eu vejo, eu acompanho, porque o meu nome está sendo bem citado, o que eu posso falar, e que é a realidade, é que, eu sempre deixo algo muito claro para mim, que, sem resultado, seu nome não é citado, sem resultado, você não vai ser cogitado na Fórmula 1. Então, assim, eu sempre tive a prioridade na Fórmula 2, e é minha prioridade, andar bem lá, e estar focado somente na Fórmula 2. Eu tenho uma empresa incrível de management que está por trás de mim, com um dos maiores pilotos de todos os tempos, que ele está cuidando disso tudo para mim. E eu tenho total confiança nele, porque ele também estava envolvido com o meu pai. Ele e meu pai, eles estão completamente em contato, digamos assim, para resolver as minhas coisas. Então, eu confio neles, eu tenho certeza que quando algo mais definitivo chegar para o meu futuro, eles vão vir até mim e vão me colocar as coisas na mesa e falar, olha, tem essas possibilidades, e o que você acha disso? Eu tento não me envolver. Talvez agora, que eu tenho dois meses de pausa até Catar, eu me envolva mais, porque eu tenho mais tempo e tudo, mas eu tive corrida atrás de corrida agora, eu não podia colocar minha cabeça fora do foco da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Então, eu sei que, óbvio, eu estou indo muito bem na Fórmula 2, então você acaba sendo cogitado na Fórmula 1, e o que eu posso falar é que eu tenho total confiança que o Fernando vai tomar as decisões corretas para a minha carreira, e se Deus quiser um dia eu vou estar na Fórmula 1. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode até ser um pouco incômoda para você. Se você não quiser, você não responda. O que se fala é uma ligação entre você e a Audi para 2025. Tem mais alguma equipe nessa possibilidade ou tudo se restringe Audi ou McLaren na situação que você se encontra agora? Olha, eu diria que não acredito que tenha outra equipe porque hoje em dia o único assento vago na Fórmula 1 é o da Audi, tem o, se eu não me engano, o da RB, mas eu acredito que eles devem colocar algum júnior deles lá. Então, sempre foi a tese da Red Bull é usar muito bem o júnior team deles para promover para a Fórmula 1 um dia. Então, assim, eu não sei, eu diria que hoje em dia o único assento disponível no momento que está em aberto é o da Sauber, áudio, eu não sei qual que é o nome, acredito que seja Sauber, ano que vem ainda, mas, como eu disse, não é algo que eu estou me envolvendo muito, é lógico, eu tenho um pouco de ciência das coisas que acontecem na minha carreira, que eu também não sei de nada, mas é algo que eu não me preocupo e eu sempre aprendi isso desde pequeno, quando você confia em alguém, você deixa essa coisa na mão da pessoa e eu tenho uma família por trás e uma empresa de menagem. Então, assim, eu tenho certeza que eles vão fazer as melhores escolhas para o meu futuro. Eu te fiz essa pergunta por um motivo, você foi campeão no primeiro ano da Fórmula 3 e está com boas chances de ser campeão no primeiro ano da Fórmula 2. três pilotos já conseguiram esse feito e são três pilotos que estão com resultados absolutamente louváveis, absolutamente meritórios. George Russell, Charles Leclerc em 2017 e 2018, George Russell antes dele e Oscar Piastre. Por isso, eu fiz essa pergunta e muitas vezes acontecem coisas que a gente nem está suspeitando. Então, eventualmente, com certeza seu nome está sendo falado não só na Audi. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Nessa semana, nas últimas duas semanas, dois novos nomes surgiram na Fórmula 1 de maneira muito positiva. O Olly Berman na Haas e o Franco Colapinto na Williams. São dois pilotos na sua geração. Dois pilotos que estavam disputando o mesmo campeonato que você na Fórmula 2. Como é que você vê a chegada desses pilotos à Fórmula 1 nesse momento? É bom para você? É bom para a Fórmula 2? Eu diria que é muito positivo, tá? O Olly, a gente sempre soube que ele iria para a Fórmula 1 por conta daquela corrida que ele fez de Ferrari no começo do ano que foi muito boa. O assento na Haas. Mesmo que não tivesse sido anunciado, acho que o paddock inteiro da Fórmula 2 já sabia. Mas eu fico muito feliz pelo... Opa, agora tá caindo. Eu fico muito feliz pelo Colapinto também porque é um cara que veio da Fórmula 2, estava andando bem na Fórmula 2, eu diria, não estava liderando o campeonato, nada, mas estava ali no meio e algumas corridas andavam bem, pegava pó de tudo. E é um cara que hoje entrou na Fórmula 1 e fez um resultado extraordinário, eu diria, na última corrida. Tenho muito respeito por ele. Mas assim, é como eu disse, eu acho que isso é somente positivo, porque isso mostra que os pilotos de Fórmula 2 podem sim subir para a Fórmula 1 e terem ótimos resultados. Isso é só uma questão de oportunidade. A gente tá vendo que não é que alguém, também não é um cara que estava ganhando a Fórmula 2 com 80 pontos na frente, estava dominando a categoria e aí, sei lá, entrou para a Fórmula 1 e andou bem. Ah, tá bom, aí o cara é fora da curva na Fórmula 2. Não, estava ali no meio, lutando como todo mundo, entendeu? Então, isso prova que, talvez, se muitos outros tivessem oportunidade, também andariam bem. Não tenho a menor dúvida. Gabriel, a Fórmula 2 só volta à pista no dia 30 de novembro. Quer dizer, nós estamos falando no dia 17 de setembro. Tem um bom período aí. Qual é a sua programação até lá? Bom, eu, por enquanto, estou em casa, estou descansando, estou me divertindo, fazendo as coisas que eu, por alguns momentos, não pude fazer, porque estava muito focado ali na Fórmula 2, nessas corridas uma atrás da outra. Estou descansando um pouquinho, devo ir para o Brasil em breve, ainda não sei quando, mas para perto do GP, porque eu vou estar no GP. e deve ser isso. Devo estar por ali. Não tenho muitos planos, sinceramente. Vou treinar bastante, vou focar bastante no físico nesse momento, que é um momento bom para a gente treinar, como a gente pode criar uma rotina mais frequente. E é isso. Acho que é descansar. Eu acho que depois de 12 etapas, a gente merece um pouquinho. para a gente terminar, eu gostaria que você falasse de um tema que foi levantado pelo Fernando Alonso na quinta-feira no Azerbaijão sobre você. Ele disse o seguinte, Gabriel venceu o campeonato de Fórmula 3 como estreante, e ele está lutando pelo campeonato da Fórmula 2 como o estreante, mas sem tantos testes quanto outros estreantes na Fórmula 3. Ele é provavelmente o único estreante, estreante. O que ele quis dizer com estreante, estreante, menos teste, mais teste? Traduz isso para a gente, por favor. É que eu acho que muitas pessoas não sabem disso, até porque é algo que a gente não... Quem treina não faz isso público, mas 90% dos... Não, 90% não. Acho que 100% dos rookies, me tirando dessa lista, que estão na Fórmula 2 esse ano, fizeram bastante treino com o GP2. E quem está no meio sabe disso, porque a gente sabe onde os caras treinam. Tem gente indo treinar no Qatar já, para você ter noção. Não é algo que eu vou ter oportunidade de fazer, porque é um negócio que custa muito caro, você levar um carro até lá e tudo. Mas o pessoal treina de GP2, que é o carro antigo da Fórmula 2, que é o que era permitido andar. Muitos treinam de Fórmula 1. E eu, antes de sentar no Bahrein para fazer a pré-temporada, eu só tinha andado de Fórmula 2 na pós-temporada em Abu Dhabi. Eu só fiz sessões oficiais, eu nunca fiz um treino privado. Acho que é isso que o Fernando quis dizer. E isso é óbvio que dá muita vantagem. Quando você treina antes de você entrar num carro novo, você chega mais preparado, é muito melhor. Mas é algo que custa muito caro, é algo que não estava no nosso orçamento. Então eu não pude fazer. Assim como eu também fiz na Fórmula 3, tá? Na Fórmula 3, se eu não me engano, eu fiz dois ou três dias antes da temporada começar privado. E tem piloto que chegou a fazer 20, 25 dias de GP2, Fórmula 2, esse ano, antes de começar a temporada. Então eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu acho que pouco treino, então eu tive que me adaptar bem rápido ao carro de Fórmula 2 para as coisas darem certo. Então acho que é isso que ele quis dizer em Rookie, Rookie, muito Rookie. Gabriel, mais alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente não tem abordado? Algum recado que você queira mandar? Acho que não. Eu acho que, sinceramente, a única coisa que eu queria falar para vocês é que eu estava comentando com você antes de a gente começar. Eu gravo aqui com você desde pequenininho, desde que eu estava no kart Fórmula 4. então a gente está criando uma playlist com todas as minhas gravações desde o começo para quem quiser acompanhar aí ou assistir algumas entrevistas minhas quando eu era menor para ver a evolução, para ver o Gabriel mais novinho e para quem eu sou hoje. E com certeza depois desse vídeo vão ter muitos ainda nessa playlist a gente gravando falando sobre corrida. Então agradecer ao público que sempre me acompanhou aqui no seu canal. e é isso aí, pessoal. Valeu e grande abraço. É isso aí, pessoal. Era surpresa para vocês, lógico, além de toda essa conversa que foi longa porque a gente não falava há muito tempo, tinha muito o que falar, mas tinha essa surpresa assim para vocês. Nós vamos organizar agora uma playlist com todas as entrevistas do Gabriel que eu acho que sintetizam o que tem sido esse caminho longo, lutado, mas de pleno sucesso do Gabriel Cartista ao Gabriel agora nesse momento tão especial da carreira dele. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente muito proveitoso, muito esclarecedor e estamos de volta. Quando quiser, avisa. Estamos aqui abertos para novas conversas. Obrigado, Lito. Obrigado a todos que acompanharam e a gente volta aqui em breve. Obrigado. Obrigado.